O tempo fechado até parece ameaça de chuva, mas é a poluição que vem da fumaça, das queimadas e que cobriu o céu de Goiânia. Esse aparelho aqui mede a qualidade do ar em Goiânia. A cada seis dias um filtro novo, branquinho como esse, é colocado aqui dentro. Quando ele é retirado, ó, tá ficando assim, completamente sujo. Isso prova que o ar que a gente tá respirando tá numa situação regular, mas caminhando pra uma situação bem crítica. O que o aparelho faz é pegar todas as partículas, né, uma amostragem das partículas que estão em suspensão no ar que nós estamos respirando e trazer para um filtro. A partir desse filtro, ele é levado para uma pesagem e assim nós determinamos a quantidade de material particulado, um poluente que nós estamos, infelizmente, respirando. Vai prejudicar a nossa saúde e a quantidade que está e em qual nível está, né? Hoje nós estamos indo no nível regular. Incêndios como o que atingiu o Parque Altamiro de Moura Pacheco, as margens da BR-153, essa vegetação no setor Veredas dos Buritis e o Parque Estadual da Serra Dourada, na cidade de Goiás, prejudicam o ar que respiramos. Essas imagens são registradas pela Defesa Civil e mostram os focos de incêndio nas últimas 24 horas em todo o estado. De janeiro até agora, foram registradas 7.387 queimadas. As máscaras que usamos por causa do coronavírus não são suficientes para evitar a inalação de fumaça. Para resolver o problema, existem duas soluções. As queimadas precisam acabar e a chuva tem que chegar. Nós temos que aguardar realmente o retorno das chuvas para lavar a atmosfera. Inclusive, quando ocorrer a primeira chuva, nós vamos poder notar que a água já vai ter uma tonalidade mais escura. Na sacada desse apartamento, no setor Bueno, a chuva foi de fuligem. De acordo com a meteorologia, até pode chuviscar por aqui na semana que vem. Mas chuva mesmo, daquela que lava o céu, só na segunda quinzena de outubro.